Tomar no c... porra de pitoca rapaz Então fala aí do negociar com o senhor, a promoção rapaz Eu quero conversa rapaz Ei pitoca rapaz, pera aí, né senhor O que? Pitoca, pera aí, viu Ih pitoca porra nenhuma rapaz Ei pitoca rapaz, pera aí Vai tomar no c... rapaz Ei pitoca Ei pitoca Diga porra Especa a polícia rapaz, pera aí Ei pita porra, vai te mar no c... tu e a polícia Eu sou soldado rapaz, pera aí Só tô soldado porra nenhuma, vai te f... pra lá Ei pitoca, pera aí rapaz, pera aí, né senhor Só que a p... pariu rapaz Pitoca, pera aí rapaz Porra de pera aí o que? Ei, pera aí uma porra, vai te f... porra Ei rapaz, fica de pitoca Quer que eu lavo a p... da sua mãe? Ei rapaz, pera aí mesmo, respeita os caras, viu Respeita a porra nenhuma rapaz Ah, o comercial ficou lindo Deixa eu lhe pegar por aí, senhor fresco Você vai, você... antes de ver o que é que eu vou fazer com você O comercial ficou bonito o carro de som Caraba safado Escute aqui de novo como é que ficou Não quero escutar porra nenhuma não, fresco Escute pitoca Fresco safado Uau, uau, piti pitoca Tomar no c... Ei, p... P...